Tudo ok por aqui. Calma aqui também. Bora, bravos. Baixos. Parece que eu tô na mesma. Nada a relatar. Tudo quieto e parado. Tô me coçando. Tudo em ordem. Nada a relatar. Nada a relatar. Calma aqui também. Barra limpa. O mesmo por aqui. Que? Esse som não parece coisa boa. Nada de estranho. Mas me deixa dar uma checada. Positivo. Também procura. Tranquilo aqui. Até demais. Que tédio. Tô quente. Tô quente. Tô quente. Tô quente. A missão, galera, é a seguinte. A gente tem que roubar um helicóptero que tá lá no centro. E pra isso a gente tem que passar pelos caras. Não vai ter como a gente levantar voo porque o helicóptero tá no meio. Então, pra isso, a gente tem que detonar todo mundo, velho. Já começa daqui com o helicóptero. Já começa daqui com o sniper aqui na frente. Sniper. Nossa foguete. Vê-se. Já vamos abrir a ala noroeste. Pra gente. Guarita. Guarita. Tem cara. Um cara. Eu acho que tem mais de um, mano. Se eu atirar nele, vai dar B.O. Ó. Vamos usar o drone. Ó. Falei. Um aqui. Um aqui. Só que o problema é nesse aqui que ele tem... É dois tiros pra matar. Esse cara quase percebeu o drone. O sniper coisa daqui já foi. E aí. Eita. Vamos usar o dispositivo pra matar os dois. Tem drone, tá? Tão vindo, né? Tá. agachadinho na moral estilo exército o que que explodiu mano, deu alerta de explosão agora acho que elas vão ver bem rápido vou sair daqui os exilados podem usar esse helicóptero para recapturar a região afasta da base peguei o piloto nossa, peguei o piloto fundo helicóptero, sem vestígios eles ouviram o barulho, eles estão atrás vou mudar daqui aqui tem mina já o cara aqui o cara aqui não me juro que eu não vi esse cara eu juro que eu não vi esse cara rapazola bagaceira não vai ficar barato não a gente vai detornar essa base não vai ficar barato mesmo viu como é que morre rápido viu como é que morre rápido se você der mole para eles é morte certa vamos tomar muito cuidado tinha um cara ali velho você aqui vamos pegar todos os naipe primeiro todos nossa, aquilo ali seria perfeito da gente pegar agora para que a gente chegue ali olha o gerador galera a gente tem condição de ficar invisível mas eu decidi não usar mais velho tem um cara aqui na minha frente vamos apostar ok ok fazer o mesmo esquema da direita ali tá no seu drone o cara ficar em alerta é drone e é tudo pra cima da gente mano essa é a base mais difícil do jogo base dos wolves ela é isolada ela é isolada e tem subterrâneo também além de campo minado vários snipers máquinas eita 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 depois A CIDADE NO BRASIL Não pode entrar sem pegar o cara do drone O cara do drone, o que chama reforços O drone Use os snipers GG, Matheus, pode deixar, mano São dois agora, viu, né Parece que eles desistiram Aqui é campo minado Pelo menos a gente vai ter uma visão ampla No centro da base Bora, tutti Saudações, mano, tamo junto Galera, não esquece de deixar a reação pra fortalecer Bem-vindo, Ítalo Tamo junto, velho Tamo com quase 400 já Vocês são brabos, hein Manda da hora no chat aí Quem tá curtindo Nessa missão aqui, brabos Morrer faz parte, hein Porque é muito difícil Sem contar que a gente botou na dificuldade A gente joga na dificuldade de espartano E a gente tá contra os wolves Então, ó, achei o cara do drone Alguém não viu o cara aqui? Alguém não viu? Alguém viu? Quem não viu? De teu, não Tô mantendo assim porque os caras vêm muito rápido Tem cara em tudo Só pra gente ter uma visão ampla Do que a gente vai fazer agora aqui Pelo menos aqui É uma mina Tem que evitar Aqui tem cara Ó, tem um cara aqui Aqui é o túnel subterrâneo Ó, lá é o túnel subterrâneo Eu acho que a gente desligou É nessa daqui que a gente desligou o gerador Correto? Tem drone Tem cara de 12 O sniper aqui a gente já pegou Tem um sniper lá Aí, aí, aí o drone Tem um sniper lá Hum, cadáver encontrado Ó, olha aqui, ó Tô ouvindo o barulho Mais um cara ali Vou ter que visão desse cara, mano Tem um cara próximo a mim Ó, na minha direita Sem visão Antes dele virar Eita Puts, deu ruim Ai, ai, meu Deus Não me viu Nossa, respira agora Que não passa nem vento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, eu pensei muito rápido agora Vou ficar sem ar Vou ficar sem ar Muito cara aqui Muito cara aqui Muito cara aqui Cadê eu morri 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 Nossa, morri Caraca Nossa, velho Nossa, a bomba nem foi lançada exatamente em mim E bagaceira Que bagaceira Caiu dentro da água O cara já tava me descobrindo já Tá, mano Agora na estratégia Brabos O estratégia, mano A gente já tava na estratégia Vai ficar mais ainda agora, hein Se liga no que eu vou fazer Compila comigo Estratégia Estratégia infalível Sem chamar atenção Não posso chamar atenção De jeito nenhum Enquanto eu não finalizar O cara do drone O cara que chama reforço Os snipers E os drones Cadê você, cara? Achei ele Na ponta Não dá pra ver daqui Por enquanto Ali a perna dele É a perna dele É a perna dele É a perna dele E agora Cara, eu quero muito destruir esse drone Mas ainda vai arruinar A nossa missão Por enquanto Tem que achar o cara do drone Eu quero subir também Pra pegar os 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 outros caras Se eu subir Esse aqui seria perfeito Velho Mas eu acho que se eu subir Me ver Aqui já foi, né? O dali já foi O daqui já foi Eram três Eram três Correto? Eram três Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Tem cara Um passando aqui no meio Eu não consegui achar O cara do drone ainda Finalizar os da encosta Do drone Caraca, tive que ser muito rápido Agora Agora, velho Agora, velho Aqui Não dá pra ver Aqui Não dá pra ver ele daqui Calma Aqui Os daqui foram Galera, é o seguinte Vou jogar um Um chamariz Aqui pra ele Não vou me expor Tem um spray de drone Aqui não é o melhor Meio 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 Vou vasculhar o perigo Por via das dúvidas Nada sustento Quem dera de paz Tudo normal, tudo quieto O que é isso? Caraca, que tensão essa base, velho Mano, eu raramente fico nervoso jogando Ghost Recon, velho Raramente O que mais tá tenso comigo? Um Dois Cadáver encontrado O próprio drone achou Agora fodeu Vai ter vontade de destruir esse drone Fico de 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 drone O cara que vinha não... Ele marcou no 10 Puts, esse é brabo, velho. Esse aqui lança míssel. Ai, ai, ai. Não consigo pegar esse cara, mas tem mais 3 com ele, velho. Vai ficar me rodeando até... A gente vai embora, hein. Vambora, amei. Tá dispersando, ó. Peguei o cara do drone, GG. Nem imagino que eu peguei o cara, velho. Foi geral já, ele era o último. E aí, coli, velho. E aí, coli, velho. O cara aqui fora. Aqui tudo certo. Nem sinal de inimigos. Aqui também, mas cuidado. Muito cara aqui fora. Muito. Esse prédio aqui tá cheio. Muito cara, muito cara ainda, velho. Vamos fazer uma varredura, vamos. Preciso ter noção dos caras, velho. Não tem cara aí em cima. Tem um cara ali dentro. Parece que os caras estão tudo lá embaixo, mano. Tudo subterrâneo. Aqui tem alguns só. Pelo que eu tô vendo. Vira o barulho. Vira o barulho. Vira o barulho. Um cara na beira Ah, não peguei o cara O helicóptero voltando Puta, agora eu morri É o mesmo, é o mesmo Drone, eu vim na bagaceira Ah, ferrou, eu morri Não teve como Usando o spray Usando o spray Não tive como atirar O drone já estava dentro Essa base é sinistra Essa base é braba Ai A base é sinistra Vai, nova estratégia Nova estratégia Vamos tentar outra estratégia agora Essa estratégia vai ser a seguinte Vou eliminar os snipers Dali O que eu vou fazer? Eu vou entrar pelo túnel Quando azeda eu entro pelo túnel Mas primeiro eu vou desligar Peguei um Primeiro eu vou desligar a luz Vou entrar pelo túnel E vou pegar geral E aí Atravessei ele Ah, detalhe Que eu vou subir na torre também Vou subir nessa torre aqui Para eliminar o drone Entendi E aí Fica O bagulho é doido Esse drone aqui Se eu atirar nele O cara fica todo alerta Manda drone Vem helicóptero Vem a bagaceira toda O drone tem que ser o último E o cara Dos drones Um deles Fica aqui Olha lá Achei você No conteneiro amarelo Será que ele vai para a esquerda? Está indo lá atrás Torre laranja Não dá para pegar daqui Caramba Um cara embaixo de mim Nessa torre Um cara na aberta aqui Vou pegar ele Como é que esse drone Pode detectar? Um cara ouviu o tiro Ao drone GG Deu certo Consegui levar o drone Vamos ver se o cara Daqui de baixo Vai sair Peguei ele Pronto Mantenha a missão Está certo Está tudo ok Sedimento no padrão Primeira parte Desligar a eletricidade Raizinho ali Vou dar de cara Com alguns caras aqui Um cara Daqui na frente Acabando a água O boneco está ficando cansado Está bebendo água Toda hora Um cara Um cara ali Bate testemunhado E mais um Mas me deixa dar uma O cara tem um drone aqui Embaixo Manter a missão Ah, o helicóptero Ah, o helicóptero Essa é a hora Faz de vista E o helicóptero E o helicóptero Dois drones Vindo atrás de mim E agora é essa Vamos pegar o túnel Sem surpresas Esse túnel atrapalhou a gente Não tinha uma missão Tudo certo por enquanto Trocar o item Vamos usar um detector aqui Não deu certo Dar onde vim O gol ali Vem Mais um drone Não vim Mais um cara vindo Ei, encerrei você Não tem Eles ainda não detectaram a gente Eles não viram a gente com olhos E anunciaram Tem um inimigo Entendeu Eles sabem que tem uma ameaça Mas não sabem aonde E está todo mundo morrendo Quando eles fizerem isso Eles vão sair atirando Independente de onde eu estiver Se eu der uma pinta Para eles Eles me matam Vamos tomar cuidado Mania Mania A bang pega A bang pega Depois da parede Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai ai Hoje tá de noite lá fora Ainda não Vou ouvir o barulho Será que o drone explode? Não, eu sonho Tá, uma mina aqui Duas na reta Vira o drone Vira o drone Caramba, vou ter que voltar, velho Não tem como sair por ali aqui, tem o drone vindo Caramba, mano Não tem como desviar das minas e ao mesmo tempo me esconder dos caras Ou é um ou é outro Agora parece que o campo tá limpo pra mim nessa direção Eles estão todos naquela entrada Começando a escurecer Ainda não é hora de usar a visão noturna Provavelmente sim E aí, Miri Salve, brava Quem confia, mano? Quem confia de verdade? Manda alô aí no chat Manda alô aí no chat Segunda vez Segunda vez já Pode ser que seja bem um bug, sabia? Eu perdi Eu perdi uma missão assim Porque eles ficaram alerta com explosão Mas não teve explosão, mano Melhor ver com isso Melhor ver com isso aqui, né? Olha É Ó O raio que deu demais E o rai podeu Favando que esse cara tão brabo, mano Vindo um drone vindo Tô falando que esses cara tão brabo, mano Tô falando que esses cara tão brabo, mano Tô falando que esses cara tão brabo, mano Sem contato visual com a ameaça Estou procurando Não, mano, você não vai me matar, não, mano Ah, morri, puto grande Sobe, sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo Estão indo na janela? Não Por cima? Vem por cima Vem por cima de novo Embaixo Quieto, porra Eita, tem mais, não é só os caras não Fica alerta, fica alerta Eita, tem mais, não é só os caras não Eita, tem mais, não é só os caras não Escaras, velho Bora, Demir Pegar esses caras, galera Me vinguei muito bem agora Ou não Que isso, não está indo nele Vem aí, porra Ainda tem ameaça Um da última condição conhecida Tudo bem, então vai pagar Estou permitindo Estou donc Miguel Que isso, não vai pagar Onde tem mais? É que a gente não vai pagar Onde é que está acontecendo? É sóание É só isso É só isso Ah, GG, véi A lua tá aqui, ó, escondidinha Conseguimos, Brabos Finalizamos, cara, tudo, véi Você tá doido Agora é hora de levar esse helicóptero E o bagulho foi doido Eu quero chuva de GG Nesse chat Que missão louca Uma hora Pra passar essa missão Uma hora, véi Uma hora, você sabe o que é uma hora Pra passar uma missão, uma missão Vocês tem noção do que é isso, meus bravos? Chuva de GG, véi Achei, idiadinho, Anderson Tamo adianto Ó, eu desliguei a parada, né Só falta eu perder o helicóptero e voltar a missão toda Eu não vejo nada na minha frente, véi E aí, normal ou missão noturna? Noturna, né? Dá pra ver nada assim, véi Pelo menos na noturna dá pra ver Vou me entregar esse helicóptero e partir pra missão principal Pra finalizar essa conquista Ah, não, mano Não é possível, não, véi Ah, véi Não, 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 mano Ah, ela tinha um barra muito ali, véi Ah, ela tinha um barra muito ali, véi Meu Deus, perder esse helicóptero não tá no GV Cara, eu não sei como é que a gente não perdeu a hélice do helicóptero agora Foi muito louco Gente, eu vou pegar aqui o carro e vou lá Abastecer munição pra gente ir pra última missão, hein Essa área A missão é aqui, o bivaco é aqui A gente vai seguir essa reta aqui até chegar aqui Pronto Se eu perder o farol, eu ligo a visão noturna Perdi o farol Daqui a gente vai para o bivaco Pra ver se essa rua quer O que vocês acharam da missão, mano? A munição são infinitas ou não, mano? Se você já ouviu Eu vou te mostrar uma parada Ouvi um barulho quando eu passo em cima dos caracos? Então, é o barulho de quando eu pego munição Tô sempre reabastecendo a munição com os caras, entendeu? Normal dá pra ver nada, tá hora. Desnecessário, irmão. Desnecessário o que tu fez agora, hein? Seguinte. Vamos levantar as... 9,50. Cara, nem bebi meu café, velho. Vocês conseguiram sentir a emoção junto comigo nessa missão? Mano, essa missão, eu sabia que ela ia dar um trabalho da pega. Por isso que a gente não fez ontem. Eu pretendia, né, trazer mais uma live à noite. Mas, por questão de estratégia de conteúdo, eu não trouxe. Beleza, bravos? Mais duas de sextou. E eu vou trazer uma porque sábado e domingo a gente tá de folgas. Beleza? E ainda tô pensando aí em qual live vai ser, velho. Vai ser aquela novidade que eu falei pra vocês que eu ia fazer. E vai ser... Mano... Vamos fazer o seguinte. Não sei. Ah, vou ver, vou ver. Eu vou ver como vai acontecer. Tá. Invisível. Tudo tranquilo. Tá. 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 a minha atenção dele mas não pegou não sei nem se é o cara não é o cara aí ele é o cara ali é o cara e marca mais um 10 que eu acho que nem chamou atenção do cara e agora sim dá para ver não é o cara e é uma silhueta e agora de nadar bravos e de fuzil né e de fuzil que é melhor pela esquerda galera percebi que na esquerda tem menos contingente a missão é a neutralize todos os inimigos da fábrica 10 likes para mim e não deixou ainda aquela reação arregaça e aí e com a me chamo de urna bro chama ação br no chat manda aí galera chama som br no chat manda aí vamos passar para o outro lado calma um cara aqui ó eita se eu sair vai ser ruim e aí e aí e aí e aí O que é isso? Não lembro se nessa torre tinha alguém Vende na árvore não, bagaça Tá parecendo pipa Ô Gustavão, obrigado pelas estrelas brabo Como adianta, obrigado Ricardo por compartilhar Carlos Zapata, Ademir Só os brabos Tô dando mais puxada que quando eu fico em sala fechada Como é que é o nome disso? Não sei se eu tenho Não é rinite nem nada Acho que eu tenho desvio mesmo Bem estreitinho Qualquer coisa Já fica doido Mas é pouco O otorrino laringologista Ele disse que não me atrapalhava em nada E se eu quisesse fazer um procedimento estético Se eu não fizesse Mas eu não acreditei não Acho que seria melhor ter feito Ele falou que não me incomodava a ponto de ter necessidade de cirurgia Então tá bom Não vou fazer essa bagaça não Tá dizendo? Aí às vezes me incomoda Aí eu penso Repenso Será? Não deveria ter feito? Não sei se é mais cara É isso Me viram, me viram Agora o bagulho ficou doido Vg Não passou pra ninguém Peguei o cara que me viu E não passou pra ninguém Cara de Capacite é fogo Eu acho que tem mais um cara com ele Ai São dois Você é a segunda Filho da mãe Filho da mãe Toma Essa Armadura é o cão Agora Estão sob suspeita Começou desses Avançou pra frente Aproveitar que o cara tá dentro da guarita O inimigo pode procurar isso Procura Estou sentindo que estão por perto Vão te parejar E ainda Morre 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 Ai O carro só deu barulho na minha Costa Ai Carros Como é que eu só ouço um carro quando ele chega em mim Gomes Puta que barulho Opa xinguei Tô puto Ai Ah Como é que um carro dá barulho só quando chega nas minhas costas Véio Não entendi isso agora Vai Me dê motivos Me dê motivos Me dê motivos Me dê motivos Conversa bagaceira Estratégia diferenciada Curtivo Toma Vocês vão ver, irmão Pensa rápido Ele gosta dessa correria Curtiva, né? Fala pra mim que não Fala pra mim que não Fala que não Oi, lindo Toma Me ouviu, né? Me ouviu, né? Para que não Dei mole Dei mole agora Porque tinha um cara da snipe lá Eu não Me liguei nele Dei três tiros nele Não morreu Agora é a hora Ó, peguei mais dois Se fosse ruim Toma E horrível Não há Ah спас Certo 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 Cong召 freakingitem Certo Eu não me sinto Vamos lá. Ah! Cadê esse cara, mano? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! O da direita é amigo também. Falta eu descobrir onde está os caras. Quando eles vão aparecer para valer? Todos os inimigos eliminados. O acampamento já pode receber os exilados. GG! EG. GG meus brabos, deixa eu dar uma olhada aqui, missão de conquista concluída, na próxima conquista vai ser essa daqui ó, com certeza aquela missão zona do campus, da fundação gigantesca, difícil pra caramba, e toda a ilha né, provavelmente a gente vai vir aqui, mano, falar nisso, eu não lembro de ter vindo aqui nessa ilhota não, faz, nossa, muito tempo, quando eu, como a gente vai fazer na próxima essa daqui, eu vou começar nessa ilhota aqui, só pra conhecer essa base aqui, velho, faz muito, tá vendo aqui, até um pouco assim ó, como se eu não tivesse visto ainda direito, então, vamos começar aqui nessa parte, e daqui a gente vem pra cá, pra fazer a missão, fechou? Lembrando que hoje a noite tem live hein, brabos, eu não vou estender porque as próximas missões também são longas, e por enquanto a tarde tá top, hoje a noite tem né, mais uma live, fechou? Hoje é certo, hoje é certo tá, ontem não teve, mas aconteceram coisas, e estratégia, por estratégia eu acabei não trazendo, porém, hoje a noite, ainda tô decidindo, a galera tá mandando lá no Instagram, que tá querendo ver, né, quem sabe, quem sabe, tem umas pessoas lá que tão acertando, tem umas pessoas que sabem, tem umas pessoas que, né, dependendo da quantidade de pessoas, às vezes muda de ideia, traga outro jogo, então, beleza brabos? Ó, beijo no coração, não esquece de seguir no Instagram, 0TNT oficial, e lembrando que hoje a noite, por volta de 10, 11 horas, a gente vai tá de volta, se você ainda não segue, já segue a página, se você já segue, e tá curtindo o conteúdo, agradeço aí pelo carinho, né, e tamo junto, aqui é o ragnarok, Thiago, quem sabe, bora morena, boa tarde, tamo junto, vem lá veja a noite, tem, hoje a partir das 10, entre 10 e 11 horas a gente tá um, fechou? Entre 10 e 11, tá fixado aí no chat, digita exclamação insta aí no chat Obito, o Tирha, Obito, Obito, o Tira GG Bruno Tamo junto bravo Como é que fala Bom suar e bom dia Bom venu Não é isso Bem venu Sei lá como é que fala Boa noite Boa noite Boa tarde ainda Aí são que horas São seis já Não perco uma live sua Bora Fábio Tomando adianto Spider-Man I mean é pro Take a moment bro We will back with Spider-Man And you And you will Will like Ok Take a moment Please Hobbit Não mas Mano O Hobbit O Hobbit Tá escrito Diferente dele Percebeu Óbvio O Hobbit Dele tá Diferente Bom suar GG galera Tamo junto Deus abençoe Cada um de vocês Lembrando que O próximo jogo Vai ser um jogo De campanha Campanha Então quero ver Geral Instigado No chat Participando Bastante Pra trazer Daquele jeitão Bom suar Quer dizer Boa noite Bom suar Boa noite Bom venu Acho que é Bem Bom venu Não é isso Bom venu Sei lá Bem venido Robson Tamo junto Galera É isso Então obrigado Pela aula De françoar Deus abençoar E tamo junto A Goodbye 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 My bros Rexinga Seca Rio Grande do Sul Aquele abraço Pone no ar Pone no ar Cabo verde Aquele abraço Valeu Edson Tamo junto Galera Beijo no coração Não esquece Hoje a noite Tem live Beleza Se você não segue No instagram Exclamação Insta No chat Chat fixado Também Zero TNT Oficial Fui TNT O que é isso?